Página de número 56, 56, página de número 56, bora nós, página de número 56, vamos falar sobre a justificação, é o tema de hoje, nós vamos trabalhar então sobre 4 pontos da soteriologia que se chama justificação, regeneração, santificação e glorificação, está certo? Então são esses 4 pontos aí, o Cláudio está me lembrando agora há pouco, que nós tivemos aqui, acho que ano passado, não sei quantos de vocês participaram, mas nós tivemos mais ou menos aí uma explicação sobre esses pontos, que foi acho que os 4 aspectos, ou os aspectos da salvação, os 4 aspectos da salvação, foi umas 3 semanas mais ou menos, foi interrompido, não conseguimos reagendar os dias, mas essa era a proposta, falar sobre a salvação, e agora a gente vai então detalhar de uma maneira um pouco mais tranquila, a gente tem mais dias aí para falar sobre isso, porque o assunto, ele de fato requer muitos detalhes, e esses detalhes a serem entendidos, e eles com base bíblica, tá bom? Então a gente precisa, com muita cautela, estar falando de cada ponto, com toda tranquilidade, sem pressa nenhuma, vocês aproveitem e perguntem, todo momento, interrompa todas as vezes que quiser, como estão fazendo, né? O que eu acho é bom. O que está envolvido na justificação? A remissão da pena, tá lá, né? A pena para o pecado é a morte dos seus 3, nos seus 3 aspectos, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, então veja bem, existe uma realidade que o ser humano enfrenta, que é morrer em 3 dimensões, tá certo? A dimensão espiritual, a dimensão física e a dimensão eterna, quando o casal, então ele desobedece a Deus, ele morre, só que essa morte, ela ainda não é a morte física e nem a eterna, é uma morte espiritual, e aí pareceu naquele momento que Satanás estava com a razão, porque o diabo disse, não, não é isso, Deus disse que no dia que vocês começaram a morrer, é nada, não é bom não, aí o que eles fizeram? comeram e de fato não morreram, fisicamente, né? Consequentemente, naquele momento não, eternamente, olha só, só que houve sim a morte, o que é morte, irmão? Morte é separação, a definição, né? Morte é quando se separa, se separa a alma do corpo do espírito, a separação deste mundo, a separação dos entes queridos, então a morte é uma ruptura, é uma separação, veja bem que coisa interessante, então morte física é fácil da gente estar, no caso, percebendo, que é onde o corpo perde a sua vitalidade, a respiração, a consciência e tudo mais, né? Ou seja, o espírito, a alma, a consciência, o corpo já não tem mais, então o corpo inclusive vai se desfazendo, vai virando água, vai voltando para a terra, de onde veio? E é o que inclusive diz a Eclesiastes, capítulo 12, segunda crônica, se não me falha a memória, segundo Samuel, capítulo 14, verso 14, você não tem nem curiosidade de saber se é isso mesmo que está escrito, sei lá, para gravar o texto, nada assim, não tem nenhum desejo de folhear a Bíblia, fala, rapaz, olha esse versículo, eu não tinha ainda ouvido, não tinha lido, segundo Samuel, segundo Samuel, 14, 14, eu penso assim, que todo versículo que eu falo, a não ser que você já saiba, por isso que talvez, vou pegar a Bíblia, não comecei, né? Imagino eu, mas como talvez aqui, eu falei, será, de repente, aí os sete irmãos e meio, que estão aqui, 14, 14, alguém leia, por favor, rapidinho? Porque teremos que morrer um dia, é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela pedra, mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria por meios para que o banido não permaneça afastado dele. Isso, talvez só um pouquinho diferente do que está na minha mente, né? Mas aí, é tão certo que nós temos, que nós vamos morrer. Tem um ditado que diz que ninguém fica para a semente, né? Que a semente morre, né? Toda semente, ela morre para, inclusive, dar fruto. Mas a outra versão que está na minha mente, é que todos nós seremos como águas derramadas na terra, não é isso? Então, nós vamos morrer, nós vamos voltar, inclusive, para onde, de onde nós viemos, o Espírito foi dessa terra, dessa matéria, esse corpo, né? No caso, a Bíblia está se referindo ao corpo, nesse texto, e em Eclesiastes está se referindo, então, a parte espiritual, ou seja, o Espírito volta a Deus, que o Deus. Deve ser capítulo 12, verso de números 8, 7, alguma coisa assim, pode conferir também. E a gente percebe, então, que todos nós vamos passar, inevitavelmente, pela morte, a não ser que haja o arrematamento, né? É a única forma. Digo, então, aqui, o aluno vai falar aqui, sobre o Salário 14, 14, fala assim, todos nós desveremos, somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Bom, aí tem uma frase, que diz assim, mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer o homem de volta ao estrangeiro. Nossa, eu não sei, eu precisava ver o contexto todo, porque a versão é diferente, né? Do que eu tenho em mente. Eu precisava ler isso todo, né? Para saber aí, para te explicar direitinho. É, ler o contexto antes ou depois, né? Para a gente estar avaliando, porque da expressão... Está no mesmo, contém, né? A frase aí, como é outra versão, então eu preciso ler o contexto. Mas o que eu quero extrair dessa passagem, e é justamente o que... É a conversa com o Davi, o Padre Diga, agora. Às vezes, se a mulher queria ser tudo de uma forma só, aí ele fala o professor, o Padre Diga... Não, até que é bom, até que isso é positivo, irmão. Porque, assim, quando a gente... É que a gente está pegando... Eu estou pegando um texto isolado, né? E eu quero destacar um termo, uma expressão que está no texto. Mas, assim, toda essa diversidade, ela é boa. Porque, quando a gente junta, a gente quer fazer o estudo mesmo, a gente junta todas essas diferenças de linguagem, isso vai contribuir para a compreensão. Mas, é o que é certo e errado? Às vezes, não é nem certo e errado. É que uma palavra, no versículo, muda-se uma palavra, e essa palavra talvez contribua melhor para a compreensão. Entendeu? Não é nem certo e errado. Talvez seja um mais aproximado ou uma linguagem que seja para nós mais acessível. A questão é, essa diversidade que a gente tem, isso contribui, sempre contribui. Nunca ao contrário. Entendeu? Então, por isso que é bom. Eu achei que deu para entender um pouco melhor aqui, nessa questão de Deus. Sim. Porque, certamente, não veremos que seremos como as águas derramadas na Terra, que não se pode juntar mais. Mas, Deus, todavia, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu esterrado. Agora, entendi a versão dela. Sim. Agora, não dá para botar mais a vida. Deus não... Morreu, morreu. É, mais ou menos. Deus, todavia, não tira a vida, mas cogita meios. Está vendo como que uma versão que isso... E só se pegasse mais duas, três, quatro versões, com certeza ia ter outras versões. Mas, a questão, amado, não é nem estudar o contexto todo, tá? É pegar somente esse texto que vai dizer que nós todos morreremos. Isso é certo. Isso é fato. Todos nós vamos morrer. É a única certeza que nós temos na vida. Nós vamos morrer e pagar boleto. Né? Então, duas únicas certezas na vida. Morrer e pagar boleto. Isso é destino de todo ser humano. Embaixo do sol. Então, a questão é... A morte física é fácil para a gente distinguir. A morte espiritual, e para a morte física tem jeito. Não só o milagre da ressurreição, mas o próprio milagre da eternidade e tal, e etc. A morte espiritual, já é essa separação do homem, do entendimento do homem da comunhão, que o homem perdeu no Éden, isso é a separação dele e Deus. Ou seja, já não tem mais que a condição de todo ser humano sem Cristo. Todo ser humano sem Cristo, ele está morto espiritualmente falando. Não entende as coisas de Deus. Não é possível sentir a presença de Deus. Não adora Deus com consciência. Não compreende de fato as coisas espirituais. Isso primeiro aos forintos capítulo 2, desde o verso 1º até o 16º. Um texto que Paulo vem trazendo, aliás, não precisa ler do 1º não, mas talvez lá desde o 11º, do 11º ao 16º, Paulo vai falando que existe o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é esse que não possui o Espírito Santo. É que não entende nada de nada da palavra de Deus, da vontade de Deus, do reino de Deus. Nada, nada, não compreende a sua mente, não pode compreender nada a respeito das coisas espirituais, biblicamente falando, o homem natural. O homem espiritual já é esse que entende. Efésios capítulo 2, do verso 1º até o verso 7º mais ou menos, vai dizer essa realidade que todos nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. E nós fomos ressuscitados em Cristo. Olha só, ressuscitados em Cristo, a palavra é vivificado, dependendo das versões, né? Agora esse negócio de versão aí está dando um problema sério. Mas a gente vai estudar que isso aí é uma benção para a gente, né? A compreensão. Mas vivificado, ressuscitado, ou seja, a condição é de que espiritualmente estávamos mortos. E é a condição de todos os seres humanos sem Cristo. Tanto é que a palavra para a pessoa, quando é alcançada pela salvação, é regeneração. Foi gerado novamente, porque ele tinha sido gerado fisicamente, e agora foi gerado outra vez, só que agora espiritualmente falando, né? Foi regenerado, foi ressuscitado, vivificado. Então todo ser humano estava morto, espiritualmente falando, tá certo? Não pode compreender as coisas de Deus. É até uma injustiça nossa, querer doutrinar uma pessoa, ou querer fazer com que uma pessoa sirva a Deus, tenha um comportamento cristão, se ele não tem, ou ela não tem no Espírito Santo. Isso é injusto, inclusive. Porque somente com a regeneração, que é possível servir a Deus, obedecer a Deus. Somente com a ajuda do Espírito Santo, não tem outra forma, não tem como. A religião, ela dá uma muleta para a pessoa tentar andar diante de Deus. Mas não tem jeito. As pernas espirituais, quem dá, é de fato o Espírito Santo. Tá certo? Não tem como. Há uma condição na vida dela, que é a condição de estar morto. Então fisicamente, tranquilo para a gente entender a morte. Espiritualmente também, agora tem a morte que é preocupante. Essa espiritual tem jeito, a física tem jeito, a espiritual tem jeito. Que, no caso, é o aceitar a Cristo, espiritualmente falando. Agora é a eterna, essa daqui não tem como. A morte eterna é daquela pessoa que morreu sem Cristo. Tá certo? Morreu de fato. Sim, morreu mesmo. Sua vida findou aqui. Então o que segue? O juízo para a vida eterna. Então essa pessoa já está numa condição de juízo para a vida eterna. O que resta é a punição da morte. Mas ela já está setenciada. Só não foi executada ainda. Então lá no final da história humana, lá no chamado juízo final, no grande trono, branco, e lá então as pessoas, elas que morreram sem Cristo, irão para a morte eterna. O que é a morte eterna? É a separação definitiva da presença de Deus. A ruptura não é a aniquilação da existência. Não é que a pessoa não existirá mais. Talvez o não existir mais, para ela seria melhor. Forte. Não é? Talvez seria melhor. Agora, o você ainda existir, mas separado de Deus para todo o sempre, banido da presença de Deus para todo o sempre, tirado de si todo e qualquer resquício de imagem e semelhança de Deus, isso é o pior castigo que pode existir, é a pior punição que pode existir. Então a morte eterna, por isso que a Bíblia diz, que é o homem que está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Rebeus 9, 27, se não me falha a memória, não é? Se puderem conferir aí. Então o que acontece? A morte eterna, essa separação definitiva da presença de Deus. Então, salvação enquanto está nesta vida, amados. Está certo? Salvação enquanto a pessoa está viva. Então morreu? Não tem como. Essa doutrina, a doutrina da encarnação, a doutrina do purgatório, essas doutrinas que propõem, mesmo depois da morte, é possível a pessoa ser salva, né? Não, tem como. A salvação se dá aqui e agora. Vai se consumar ali e além. Então aqui nós recebemos e somos salvos. Nós já temos a vida eterna, inclusive. Somos salvos. Eu estou falando de presente, então, não é isso? Somos salvos. Nós temos a vida eterna. Tudo está no tempo presente. O verbo que a Bíblia traz é no presente. Nós somos salvos e temos a vida eterna. Olha que coisa interessante. Então a salvação começa aqui e o ato que aceitou a Cristo. E começa a salvação. Então morreu fisicamente? Morte eterna? Não tem preocupação também. O último inimigo a ser vencido vai ser a morte física. Na própria morte. É o que Paulo diz em 1 Coríntios, né? Então na própria morte nossa, nós vencemos a morte. Inclusive na eternidade, terá morte e na morte. Você viu? É fora. Na época de vocês. Eu sei. É de propósito que eu faço isso. Calma que eu volto daí. Não se preocupe. Se eu não chamar a atenção de vocês, se eu não mostrar para vocês que é necessário se concentrar, pensar, então vocês vão ficar dispersos aí. Está certo? É por isso que você fica concentrado, tentando entender vocês. Isso é que é bom. Eu preciso chamar vocês para essa realidade. Não é? Senão vocês ficam pensando se só Deus sabe o quê. Então vamos retomar aqui para não gerar uma confusão. Quando nós morrermos, nós salvos, morrermos fisicamente, essa morte física, ela na verdade, só é uma... Assim como... A gente teria que estudar mais na minúcia, mas em outra quantidade eu vou estudar isso. Ou talvez nessa matéria. Vamos ver direitinho. A gente teria que pensar em 1 Coríntios capítulo 15, onde fala de quando o salvo morre, existe uma continuidade da sua vida. Haverá um corpo que nós receberemos. Quando morre. O salvo, isso. E esse salvo, quando morre, ele terá um corpo... Isso, na eternidade. Na eternidade. Eu estou pulando, na verdade, fazendo salvo, porque tem uma série de eventos e tal. Esse corpo seria simbolicamente parecido com como aconteceu com Jesus Cristo. Mais ou menos. É um corpo glorioso. É um corpo que não pode ser atingido pela morte novamente, não tem como. É um corpo que não pode ser atingido pela enfermidade. É um corpo que não tem limitações, barreiras físicas, é um corpo com todo o vigor possível. É um corpo onde ele foi repestido da vida. Não é até escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 51. 15. Capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo mistério. Nem todos dormiremos. Ó. 15 e 51. É isso mesmo. O dormir aqui é um eufemismo, é uma palavra brandada para a morte. Então, nem todos dormiremos. Então, a Bíblia, inclusive, para o salvo, coloca a morte como algo assim... Descanso. Seria mais ou menos assim, mas no estado de estar dormindo. Ou seja, de descanso de fato. Então, olha que coisa interessante. Quando perguntaram para Jesus, ou falaram sobre Lázaro, não está morto, não está dormindo. Então, a morte para Jesus, ou para Deus, é justamente esse momento onde a pessoa está descansando a morte física. Isso, a física. Para que ela ressuscite. Então, esse que vos digo mistério. Nem todos dormiremos, porque há possibilidade do arrebatamento. Paulo está cogitando isso, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha só, todos. Ou seja, os que estavam mortos e os que não estavam mortos. No arrebatamento, todos seriam transformados. Um abrir no momento. Um abrir e fechar de olhos. Antes da última trombeta, porque a trombeta vai soar. E quando isso que é corruptível, está falando desse corpo, que se corrompe, que se desfaz, que se esfarela, que se degrada, que as células morrem, que vira água, que está de putrefação. Então, isso que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. E isso que é mortal, se revestirá da imortalidade. E quando isso que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal, se revestirá da imortalidade. Então, cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Ó, absorvida foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A força do pecado, é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes, porque receberemos a recompensa, verso 58, né? Tu está acompanhando aí? Serva de Deus, tu está aí? Lir certinho, está forte. Não é íntegra, né? Está certo. Está certinho, né? Minha tradução é essa mesmo. Exato, outra coisa boa. Então, veja bem, então a morte, a morte física, do salvo, na verdade, é vencer a morte. Agora, que morte de Paulo está falando aí? A morte que se vence aí, é a morte eterna. Porque ainda há a possibilidade de eu nessa vida, perder a minha vida espiritual, pelo afastamento, né? Do Evangelho, afastamento de Jesus. Aí eu poderia estar sujeito novamente à morte eterna. Agora, quando nós, é por isso, amados, que a Bíblia exorta a gente a ir até o fim. O Lucas 19, 21, ou é 21 e 19, meu Deus, eu nunca consigo saber esse negócio. Há umas 200 vezes que eu já citei isso, todas as vezes, eu vou lá, confio, mas na cabeça não entra. Eu acho que é 19 ou 21 ou 21 e 19. Na vossa perseverança, possuir as vossas almas. Ou é 21? É 21 e 19, né? 21 e 19. 21 e 19. 21 e 19, André. André, 21 e 19. Então, na vossa perseverança, vocês possuirão a alma de vocês. Então, a Bíblia exorta muitas outras passagens para que a gente vá até o fim. Quem pensa, perseverar até o fim, será salvo, não é? Então, sempre essas exortações. Então, quando o salvo, ele morre, ele venceu aqui, definitivamente, a morte eterna. Está certo? Então, a morte, para nós salvos, não é nada assustador. A morte física, eu estou falando. que quando essa morte física vem sobre a nossa vida, nós já triunfamos na morte, sobre a morte espiritual, e agora nós triunfamos sobre a morte eterna, né? e a física também, porque agora há a garantia, quando morre-se em Cristo, quando dorme-se em Cristo, aqui há a garantia da morte, da vida eterna, do corpo vitorioso, do corpo, aí a gente teria que ver os versículos antes do que eu li, né? A gente leu a partir dos 51, mas antes Paulo está falando. nós receberemos um corpo espiritual, um corpo glorioso, um corpo que não é animal, um corpo que ele não pode mais entrar no estado inglório, é o que ele vai dizer antes. Então, a gente teria que estudar em outra oportunidade que faz isso. Só estou dando a pincelada aqui, para falar que existe então a morte em três aspectos, espiritual, física e eterna, na página 56. Vamos chegar depois? Nós vemos, é 56 lá em cima. Então, a pena para o pecado, é a morte nos seus três aspectos, espiritual, física e eterna. Então, inevitavelmente, mesmo nós alcançados pela salvação, a morte física ainda é uma realidade. A espiritual não, nem a eterna não, está certo? Mas é o processo que Deus começou na salvação, no resgate do homem, onde ele resgata a gente. O resgate, fala, amado, da compra, da compra do pecador, do resgate, da condição que ele estava, dos seus pecados. A redenção, fala da compra do seu corpo. Então, é por isso que a redenção, só se dará na eternidade. Onde nós seremos resgatados, no corpo. Está certo? Então, esse corpo ainda, embora seja habitação do Espírito Santo, ele ainda está sujeito, a todas as dificuldades, do que a vida de qualquer outro, aí que não é salvo. Então, não tem diferença. embora, como o Espírito Santo habita na nossa vida, de uma maneira, até intensa, então, o Espírito Santo, ele vem, inclusive, amerizando esses impactos. Deus cura o seu povo, não é? Deus cura até, quem não é, até é incrédulo, mas Deus cura, não é? Porque, inclusive, ele tem propósito nas nossas vidas, e o Espírito Santo, que está na nossa vida, ele vai curando, várias enfermidades, nós temos testemunho aí, aos montes, de irmãos, que foram curados, de fato, pela intercessão, e etc e tal. Mas, vamos lá. Gênesis, capítulo 2, verso 17. Vamos ver essa realidade. 2 e 17 de Gênesis. Alguém acha 5, 12 ao 14 de Romanos? Aliás, eu mesmo posso ler o 5, 12. Gênesis 2, 17. Alguém achando, leia, por favor. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque o dia que delas comer, certamente comerá. Isso. Então, essa morte, que a Bíblia se refere, seria a morte espiritual, amados, está bom? Essa referência é a morte espiritual, e o que aconteceu de fato. Romanos 5, 12, vai dizer, a respeito, inclusive, dessa ocasião, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, olha só, o pecado entrou, ou por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, não só a morte espiritual, mas também a morte física. As duas entraram nessa criação. Não havia a morte espiritual e não havia a morte física como realidade da criação de Deus. A criação de Deus, irmãos, era a vida pura. A criação de Deus só conhecia a vida. não tinha aqui nada que pudesse gerar morte. Nada, nada. Tudo era vida pura. Certo? Tudo, tudo. Vida pura. O ser humano não conhecia nada, nenhum aspecto de morte. Nem nada. A criação, não tinha experimentado. tanto é que quando o sangue do Caim é derramado na terra, a terra que clama por esse sangue. Olha só. Porque agora entrou a morte na terra, na criação. Oi? a primeira vez que a morte é a morte física, né? A física, isso, a física sim. A espiritual lá em Adão, no casal, e aqui a física. Então é o primeiro homicídio que a gente tem que um irmão mata o outro irmão e um culto. É perigoso um culto no lugar de culto, é muito perigoso. Primeiro homicídio que começou aonde? Um culto. Eu também tenho medo enorme de igreja, você não tem noção. Então toda vez que eu saio de casa para vir para as aulas eu entrego minha alma a Jesus. Vou ir me encontrar com os irmãos, brincadeira, né? Mas de fato, aí a terra clama, inclusive a terra continua gemendo até hoje. Olha que coisa interessante. E a Bíblia diz que lá na eternidade a terra, o mar, tudo, todas as pessoas que morreram, a criação terá que dar conta dos seus corpos. Por quê? Porque vão se encontrar com Deus. Eles vão, todos os seres humanos vão se encontrar com Deus no juízo final. Isso é o juízo final. Só para os não salvos que se apresentarão diante de Deus. Por exemplo, um avião sumiu e caiu no meio do oceano. Ninguém achou. Só que Deus irá trazer todos esses. Os salvos. Não, não os salvos. não os salvos. O salvo já está na bênção. Então, o que acontece? Romanos 5, 12, 14 vai dizer que o pecado entra no mundo. O capítulo 6 de Romanos, verso de número 23, vai dizer o seguinte, olha, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus o nosso Senhor. O salário, a recompensa, a consequência, o resultado do pecado é a morte. Então, o fim último do pecado é a morte. A morte é a paga daquele que peca. Certo? E aliás, daquele que é a paga até de quem peca, por que que a humanidade foi diminuindo a sua longevidade? Por que que o homem vivia lá seus 900, 800, 700 anos e hoje a média no Brasil é 75? Para a mulher, para o homem é menos. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A forma de viver, o jeito de viver, não só essa questão de que não adora a Deus, mas o estilo de vida é pecaminoso que nós vivemos. Na alimentação, no próprio ritmo de vida, o ambiente que vai piorando a cada dia mais, não é? Você chega em casa no final do dia, você está com o nariz todo sujo. Poluição, isso vai para o pulmão. o que a gente come é tudo industrializado, enlatado. Ah, isso aqui peguei na feira um alface agrotóxico puro, não é? E o leite contaminado. Então, a alimentação, o estilo de vida, o ambiente, poluição, é tudo contaminado. É um negócio terrível, não é? As enfermidades, elas vão, os ambientes vão se situando cada vez mais complicados, no sentido que bactérias novas vão surgindo, enfermidades, a gente vai morrendo, aliás, a gente morre aos poucos mesmo e nem percebe. Cada dia a gente está morrendo, dependendo da idade se vai ficando mais claro. Não é não? A vitalidade, você não tem mais aquele ânimo, aquela força, aquela idade chamada do condor, não é? Então, já vai complicando tudo. E a gente vê que as enfermidades estão atingindo adolescentes, jovens, físicas, eu estou dizendo, físicas, para não falar das chamadas emocionais, não é? Então, tudo isso a gente vai percebendo que a Bíblia diz lá no Salmo 90, como leu o texto, Amado? Salmo 90, é o Salmo de Salomão, hein? não, o Salmo de Moisés, desculpa, é o Salmo de Moisés, é o Salmo mais antigo que tem. E a vida é curta e rápida? Isso, é um ponto ligeiro, né? Eu acho tão interessante essa forma de... Eu também já vi várias vezes. É, de contar, né? Verso 10, 11, 12, 90, é o Salmo de Moisés, é o Salmo mais antigo que tem aqui. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, olha só, que alcancemos o coração sábio. Mas na verdade, é lá em cima no 9 que eu pulei, que vai dizer que é um ponto ligeiro a nossa vida, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um ponto ligeiro, uma coisa muito rápida. O Tiago, ele vai falar na sua epístola que a vida do homem é como, acho que é o capítulo 3, 4, e agora? Vamos lá para conferir, né? Ele vai dizendo que a nossa vida é como um vapor que aparece e rapidamente se desvanece. Olha a vida do ser humano, um vaporzinho, uma névoa que apareceu e daqui a pouco já não existe mais. Tiago capítulo de número 4 verso de número 14, 14, né? Inclusive, ele coloca aqui como essa incerteza de você declarar, não, eu vou fazer isso, vou fazer e acontecer, né? Vou entrar em tal cidade, lá eu vou abrir um negócio, lá eu vou fazer tal coisa, lá eu vou contratar, lá eu vou ganhar, lá eu vou fazer. essa presunção do dia de amanhã, que ninguém tem controle, quem pode falar na manhã, eu vou estar vivo, quem pode garantir isso? A gente pode dormir hoje e acordar morto, já pensou acordar morto? Não, 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 O verso 13 que vai dizer, nessa, ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Diga-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Olha só, irmão, a vida ela é muito frágil, frágil, frágil demais, a vida ela é pendurada por um fiozinho, né? O Eclesiastes capítulo 12 lá no final do capítulo 12 vai dizer do homem sendo, eu quero ver com vocês, eu acho interessante, eu quero, capítulo 12, já que a gente está falando de morte, da condição humana, o que o pecado trouxe, capítulo 12 de Eclesiastes, eu acho tão interessante, pastora minha amada Viviane, já que a tua versão é parecida com a minha, eu vou pedir para que você leia e eu vou aqui dando uma possível interpretação, pode ser aí, não é? Você acha o 12, qual? É, deixa eu achar, eu perdi, desde o verso 1 e a gente vai até o verso de número 8, tá bom? Você vai lendo daquela forma, pausadamente, bem assim, respeitando ponto e vírgula, respirando nas vírgulas, tá? Assim, devagarzinho, e eu vou dando a possível interpretação aqui, se eu enxergar, né? Pode começar, o verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venha nos dias difíceis, se é possível, nos anos, e o que você dirá? Não tenha satisfação deles. Ele vai falar agora, a partir do verso 2, de quatro fases mais significativas da vida. Então, Salomão, no final da sua vida, no final do livro, onde ele já concluiu que nessa vida tudo é vaidade, é o que dão de nada, é correr atrás do vento, é só coisa fútil, é algo que o homem pode aproveitar de tudo aqui e ainda vai ser infeliz. Ele desanima todos nós da vida, irmãos. E aí, então, ele vai falar da decadência humana, no capítulo 12, ele vai mostrar o que é o destino do homem, e o que é a vida do homem aqui no final das coisas. Então, por isso que ele falou, lembra, jovem, nos dias da tua mocidade, porque vai chegar dias. Ele vai falar assim, não tenho desses dias contentamento. Sabe por quê? Porque ele vai trazer, então, aqui, todas as possíveis consequências da vida de todo ser humano, ser humano decaído, esse ser humano limitado, esse ser humano impotente, esse ser humano que não pode nada, na verdade. O ser humano, na verdade, amados, ele é o mais, comparação com os animais, ele está em desvantagem, corre mal, enxerga mal, o olfato dele é horrível, ele... Isso é de mim para nós. É, também, mais um, aí já é outra conversa, né? Então, calma aí, ele enxerga mal, ele corre muito devagar, ele, a sua audição é muito ruim, comparação aos animais. a única vantagem que o ser humano tem é a inteligência, tá certo? Por isso que ele consegue escapar, por isso que ele está no topo da cadeia da alimentação, por causa da inteligência, porque se não fosse isso, ele seria presa fácil, não é? Escuta mal, enxerga mal, corre pouco, e tem outras, e outras, é, coisas aí que nem dá para falar. Mas o verso 2, então, ele vai começar falando sobre as 4 fases mais significativas da vida. Pode continuar, irmão. Antes que se escureça, o sol e a luz... O sol, é um, aqui é poético, né? A linguagem é poética. O sol faz referência à infância, ao começar do dia. A luz fala das atividades físicas, sensíveis e intelectuais. Pode continuar. A lua e as estrelas... Ó, lua e estrela, então, alva, o lado poético, entradecer da vida. A estrela fala da velhice, né? A estrela tem aquela questão de ser, aí, bilhões e bilhões de anos, né? A noite fala da morte, onde termina o dia, que é a vida, tá bom? Pode continuar. E as nuvens voltam depois da chuva. Isso. Quando os guardas da casa tremerem... Aqui, agora, ele vai trazer, irmãos, nesse sentido poético, ele vai falar dos guardas da casa, que significa os braços debilitados. Então, ele vai trazendo aqui, poeticamente, a condição física do homem, o corpo do homem. Os guardas da casa, então, são os braços fracos, debilitados. E os homens fortes caminharem encurvados? Olha, e se curvarem os homens fortes, fala das pernas enfraquecidas. Quando pararem os moedores, por serem poucos... Os moedores são os dentes estragados, e são poucos ainda. E aqueles que olham pelas janelas, enxergam o embaraço. Visão enfraquecida, ou possível cegueira. Quando as portas da rua forem fechadas, e destruir o sol, pelo lábio... Então, aqui, os lábios se encerrando, por causa daquilo que o contexto vai mostrar, né? Quando o barulho das aves, o que quiser despertar... O barulho das aves... O barulho das aves é audição enfraquecida. Mas o som de todas as canções, lhe parecer fraco? A surdez, fraca percepção da melodia. Mesmo que seja forte o som, chega fraco no ouvido debilitado. Quando você tiver medo de altura... Sistema nervoso abalado. E dos perigos da rua? A debilidade geral, espanto. Quando florir a amendoeira... Cabelos brancos, a melanina já não dá conta de dar a tintura do cabelo. Faz tempo. Isso é nóis. Faz tempo. O gafanhoto foi um peso, e o desejo já não se despertar... Nenhuma força física. O gafanhoto é um peso, imagina. Então o homem se vai para o seu lar eterno. Então começa agora essa decadência, para a vida futura. E os pronteadores já vagueiam pelas ruas. Ô irmão, aqui o negócio começa a ficar feio. Calma aí. Eu pulei aqui, eu acho que fala do verso de número 5, gafanhoto é o peso, e perecer o apetite, né? Falhar o desejo. É, o fastio, né? Perda do paladar, do apetite mesmo. Ou, é, antes que se quebre a cadeia de prata, já leu essa não, né? Não. Então sim, pode continuar. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata. O cordão de prata, possivelmente, vai falar de uma paralisia, de uma coluna rompida, alguma coisa assim. Ou se quebra a taça de ouro. Taça de ouro, vai falar do cérebro, talvez, demência, Alzheimer, e tantas outras enfermidades aí, que a pessoa fica vegetando. Antes que o cântaro se despedasse, junta a fonte. Pulmões estragados. Meu Deus. A roda se quebrou, juntou o poço. Eu não estou nem falando aqui das possíveis enfermidades desses órgãos, né? Então, vocês vão imaginando. Repita, por favor. Então, a roda se quebra, juntou o poço. Isso, coração partido. Talvez um sinal positivo de morte, né? O pó volte à terra. Então, o homem, aí ele vai se desintegrando, como o homem mesmo. O corpo físico, ele volta à terra. E o espírito, volte a Deus, que o Deus. E o homem interior, então, volta a Deus, que o Deus, e aí segue o destino, céu ou inferno. Aqui é a condição do homem, a fragilidade do homem. Então, o Salmo 8, acho que é verso 3 ou verso 4, vai perguntar, quem é o homem mortal, para que te lembre deles? Quem é o filho do homem? Quem é esse serzinho tão frágil, que um mosquito está matando, não é? Que uma veia, um vaso capilar, que se rompe no cérebro, a pessoa já perde toda a sua mobilidade, a sua fala. O que é uma pessoa que, ela toma uma pancada, e ela fica paralítica, impotente? Ela toma uma pancada na cabeça, e fica vegetando? Quem é? Quem é aquele que acha que, porque a gente vê a soberba dos homens, irmãos, e tantos na história, são colocados, aquele, no ramo de Ali, Cassius Clay, ele disse, antes que Deus pudesse pensar, ele podia acertar um homem, um pouco mal de Parkinson, o John Lennon, então ele disse que Jesus Cristo, ia ser uma religião ultrapassada, e os Beatles, iam ser a religião, morreu do jeito que morreu, e tantos outros, que se ensoberveceram, e acharam, que era alguma coisa, morreram, da forma mais degradante possível, o próprio Nietzsche, o Nietzsche, aquele filósofo atribulado, mesmo ateu, ele, ele, passou os 11 anos últimos, da sua vida, em um manicômio, doido, olha só, seu corpo debilitado, com incontinência, olha a situação, das pessoas, amado, que se ensobervecem, então isso mostra, e eu nem digo, que é Deus que fez isso diretamente, não é isso que eu estou cogitando aqui, o Schumacher também, professor? Sim, você vê um campeão, uma pessoa, né, e outros mais esportistas, lembrou muito bem, tem esses homens, que são, é, o símbolo, da, do vigor humano, da inteligência humana, da capacitação humana, nos esportes principalmente, na intelectualidade, então esses homens, que são as figuras, são os, os super-mains, falando em super-mains, paralítico, não é? O Cristo, o Superman, ele, ele, ficou, esse é exatamente, o que eu estou dizendo, aliás, as duas versões, a primeira versão, foi para o paralítico, e a segunda versão, teve partes, então, então, assim, essas figuras, que elas são mostradas, como sendo, ou ser humano, ou seres humanos, a gente vê que, não foi, são todos nós, está falando da condição humana, são de seres humanos aqui, irmãos, todos nós, temos essa mesma condição, a mesma fragilidade, e as mesmas, angústias, e a última angústia, que todo ser humano tem, é a morte, não é? Então, por isso que a morte, é um aguilhão, a morte, é uma agulha, a morte, espeta, a morte, ela, de fato, agonia, todo e qualquer ser humano, então, nós percebemos aqui, que o salário do pecado, é a morte, esta pena, foi removida, de forma eficaz, continuando da leitura, amados, esta pena, foi removida, de forma eficaz, página 5, 6, 5, 6, esta pena, foi removida, de forma eficaz, completa e satisfatória, na morte de Cristo, que sofreu o castigo, de nossos pecados, em seu próprio corpo, olha só, então, Isaías 53, verso 5, nós vamos ler, Isaías capítulo 53, eu disse que a gente ia estudar, sem pressa nenhuma, e ler aqui, todos os versículos, possíveis, né, 53, verso 5, então, Cristo, leva, quando ele morre, na cruz do calvário, ele leva, ele carrega, sobre os seus ombros, principados e potestades, olha só, mas ele foi ferido, pelas nossas transgressões, e moído, pelas nossas iniquidades, o castigo, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos, sarados, oh, que coisa interessante, nós fomos sarados, o verso, aliás, o 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, 1 Pedro, 1 Carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24, olha o que vai dizer, algo bem semelhante, levando ele mesmo, em seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos, para os pecados, pudéssemos viver, para a justiça, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, então, ele carrega, sobre si, toda essa, punição, que deveria ser, descarregada, no ser humano, no homem, Jesus carrega, sobre si, ele leva, tudo isso, então, ele tira, das nossas costas, dos nossos ombros, um peso, que nós não estávamos, aguentando, é por isso, que em Mateus, capítulo 11, verso 28, se não me falha a memória, ele diz, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, e sobrecarregados, aprende de mim, que sou manso, e humilde coração, tomai sobre vós, o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve, não é irmão? então, esse peso, da culpa, esse peso, da angústia, e do medo, inclusive, da morte, foi tirado de nós, nós andamos leve, com o jugo de Jesus, o fardo, que a gente carrega, é muito levinho, não é? já pensou andar assim, sem medo da morte? viver sem medo da morte? porque todos nós, antes de Cristo, tínhamos pavor da morte, medo da morte, não é? ela era assustadora, agora, para nós, hoje, que entendemos o evangelho, a morte, irmão, nós não tememos mais a morte, o cristão, que entende o evangelho, a morte, para ele, não é assustadora, é o, sim, se morrer com Cristo, eu, na verdade, só tenho dó de morrer, já falei para vocês, aqui em outras ocasiões, eu tenho só pena, dó, o André morreu, para mim, vai ser uma dó, é uma pena de morrer, mas não medo, porque já, isso não pesa mais sobre mim, amado, está certo? isso não é algo que me apavora mais, morrer, porque eu sei, que a eternidade, para mim, eu sei o que me espera na eternidade, eu sei quem me espera na eternidade, eu sei, na verdade, que a eternidade, é o princípio da minha vida, sem essas angústias, e essas dificuldades, então, como o Ricardo disse, citando aí, Gálatas 2 e 20, se não me falha a memória, aliás, não é 2 e 20 não, é 1 e 20, 1 e 20, ou 21, que Paulo vai dizer assim, olha, eu nem sei o que escolher, se para Cristo é bem melhor, mas se eu fico aqui com vocês, eu também dou fruto, então, eu estou no dilema, ou eu vou para Cristo e morro, e eu ganho, porque eu morrer, é ganho, ou eu fico com vocês aqui, a morte, a morte, ela para nós não espanta, e a vida é muito boa, porque a gente pode expressar Cristo, dar frutos aqui, gerar vida, não é? Então, eu quero viver até o último dia, que Deus quer que eu viva, que eu posso antecipar a minha morte, irmão, morte, olha aí, veja bem esse negócio, não, o dia que se tiver que morrer, vai morrer, eu não acredito nisso, não, sinceramente, porque tem gente que pensa assim, ah, o dia que se tiver que morrer, vai morrer, não tem jeito, um dia eu estava trabalhando em uma empresa, e era uma prensa lá de, nossa, não sei nem quantas toneladas, né, e saía incandescente a peça, a gente pegava com uma tesoura, uma tenaz, tal, colocava no barril, então, aquele negócio era pesado para caramba, e aí, na ponte rolante, não sei se vocês sabem, uma ponte rolante, tipo um guindaste, pegava aquele, aquele, na minha terra disse, tonel, barril, sabe, aquele negócio, e sábado, e aí assim, eu vi o rapaz, ah não, não foi nem nessa ocasião, mas o molde nós tiramos, um molde que pesava também, talvez 400 quilos, 500 quilos, um molde assim, negócio da prensa, e aí o rapaz colocou uma corda, e ele colocou a mão embaixo, eu falei, rapaz, não faz isso não, faz isso não, isso aí, olha se isso aí cai, ele esmaga a sua mão, sua mão vai ser cortada, como se fosse um papel, não faz isso aí não, eu disse, não, se tiver que morrer, isso acontece, não, se tiver que morrer, claro que não, tem que se cuidar, você atravessa a rua, sem olhar para o lado, não, ele disse assim, se tiver que acontecer, acontece, o dia que tiver que morrer, morre, o dia que Deus quiser, que a gente morre, morre, eu falei, não, então você, atravessa a rua, sem olhar para os lados, esse pensamento seu, então não toma cuidado nenhum, você acredita só nesse negócio, então a Bíblia diz, quem não obedece pai e mãe, morre antes do tempo, Jesus Cristo também, no momento que ele foi tentado por Satanás, Satanás fala para ele se lançar, ele fala não atentar ao seu Deus, é, ali é outra ocasião, mas é uma dedicação, ele não precisava de fazer aquilo, ele não precisava, é que aí já entra em outra questão, mas a respeito da morte de antecipar, então a Bíblia diz, que quem não respeita, quem não obedece pai e mãe, morre antes do tempo, não tem a sua vida prolongada, morre cedo, quem vive pela espada, morre pela espada, ou seja, quem vive uma vida violenta, vai morrer também cedo, e quem profanda a Santa Ceia, quem participa das coisas santas de Deus, de uma maneira consciente, blasfemando e profana, também morre mais cedo, então o que eu entendo, por esses três textos da Bíblia, é que a gente pode antecipar sim, a nossa morte, professor, o profano para mim, profano, quando a gente profana, por exemplo, a ceia, é algo que a gente considera ser sagrado, porque ela representa o corpo e o sangue de Cristo, quando eu participo com isso, sem nenhum temor, de uma forma consciente, e ofendendo, que isso que representa, então eu estou profanando algo que é sagrado, então o que é sagrado, o nome de Jesus é sagrado, a palavra é a Bíblia sagrada, quando eu profano essas coisas, quando eu zongo dessas coisas, de uma forma consciente, eu estou profanando, eu estou fazendo com aquilo que é divino, se torna incomum, qualquer coisa, então isso é profanação, quando a gente pega aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, fala isso aqui, despreza, diga Matheus. Em uma das primeiras aulas, nós tivemos uma discussão sobre a Santa Ceia, e acabamos chegando no final, pelo menos no meu entendimento, ficou que a Santa Ceia era mais para a comunhão dos irmãos, do que realmente uma coisa totalmente santificada, que isso era basicamente a igreja, que colocava por ali um negócio totalmente santo, Isso, os elementos. E onde tem que participar da comunhão dos irmãos? Aqui, no caso, não é o pão e os elementos físicos que são santos, o santo aqui é o momento, o santo aqui é fazer a memória do, e participar do corpo de Cristo, que é esse ajuntamento, então na verdade, eu não estou colocando assim como as coisas são santas, mas o momento, não é o corpo que é sagrado, não é o cálice que é sagrado, o sagrado é o significado daquelas coisas, entende? É o significado daquelas coisas, não os elementos em si, os elementos são, tanto é que essa ideia de que há coisas, Oi? Sim, é o significado, O que vale mais é a atitude, Exato, é o coração, é o pensamento, é aquilo que está invisível, Então, para basicamente o quê? Você tem uma ideia de aquilo, é como se eu orasse para a vida de uma forma assim, esses dias, que é a, tipo, no ar, não dá justamente a ideia, mas para mim o que deve ter, a gente com a menina que ela entrava de um wild funk, aí, o meio de um desse wild funk, ela pegava o doutor funk, e mandava todo mundo levantar as mãos, tipo alto, mas ela falou assim, é, nós, como irmãos, vamos, vamos só dar para um, para dois, começava a contar, quer dizer, tipo, usando essa ideia, para falar, fazer, tipo, uma voção, como se dizer, então, o Gálatas capítulo número 6, eu acho que é verso 7, 8, me ajudem aí, vai dizer o seguinte, que Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar, as pessoas que zombam de Deus, que escarnecem de Deus, essas pessoas, elas vão, de fato, ter a punição justa, por aquilo que elas estão fazendo contra a santidade de Deus, ofendendo, 6 e 7, né, ofendendo diretamente Deus, então, Deus não se deixa escarnecer, não se enganem, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, certamente sem parar, é isso, está escrito, tem mais alguma coisa, está é? O verso está escrito, não se deixa enganar, de Deus não se zomba, né, isso, é escarne, é isso aí, exato, então, amados, o que acontece, a gente precisa entender, que há de fato, a realidade, que o pecado, traz a morte, física, espiritual, e consequentemente, a interna, então, a questão é o pecado, e o que é o pecado? O pecado, é você ofender a Deus, deixa eu te fazer uma pergunta, escarnecer, zombar, nós estamos falando de zombar, pode ser uma pessoa, mas a pessoa que está vendo, aquela zombaria, e ela deixa também, permite que aquilo aconteça, ela também está compactuando, não, bem, o aventurado, é o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, então, é feliz, a pessoa que nem se assenta, na roda dos escarnecedores, eu digo, dentro de um culto, você estava falando da ideia de uma santa ceia, dentro de uma santa ceia, a gente vê uma pessoa fazendo dessa forma, brincando, a gente, estamos compactuando, não, veja bem, não, é o que acontece, a gente está falando de coisas distintas aqui, o escarneio é uma coisa, você, por exemplo, participar de um ato, que é solene, que é sagrado, esse ato, onde a gente rememora a morte de Cristo, que nós chamamos de ceia, é outra coisa, o escarneio, eu nunca vi, eu acho que nunca isso aconteceu, uma pessoa pegar o pão no meio do culto, falar, zombar, e ofender, eu acho que não chega tanto assim, é mais pelo seu estilo de vida, e isso muitas vezes não é percebido, então fica entre a pessoa e Deus, e aí, a questão que Deus, que o próprio Deus que toma as atitudes e tal, agora o que acontece? A pergunta que o Lordo quis fazer, foi assim, dizer assim, eu estou em adultério, e ele sabe, é isso, não é claro? Não julgando o pecado, porque a pessoa pode, naquele momento, estar se reconciliando com Deus, porque a palavra fala, examina-se o homem a si mesmo, então, eu digo pelo fato de ele estar brincando mesmo, ele não tem vontade nenhuma de retornar, ou de retomar uma vida de santificação, e ainda assim, ele faz menção, ele quer participar daquilo, como se fosse uma coisa natural, essa pessoa precisa ser alertada, precisa ser alertada, e o que acontece? Nessas horas, o corpo de Cristo, os irmãos, eles precisam tomar atitude sim, em disciplinar aquela pessoa, em corrigir aquela pessoa, em 1 Coríntios capítulo 5, aconteceu mais ou menos algo semelhante, a pessoa não foi disciplinada, ela era uma pessoa profana, tinha pecados assim, escandalosos, no caso lá, especificamente, é que tinha relação com a própria mãe, a própria madrasta, relação sexual, ninguém fazia nada, a igreja não, então Paulo repreende, vocês, olha, vocês estão tomando a ceia aí, na verdade, vocês estão tendo, um comportamento, que nem entre os pagãos, se vê, então, vocês fazem o seguinte, pega essa pessoa e disciplina, porque na verdade, isso que está acontecendo aí, vai destruir o próprio corpo de Cristo, que é o pecado entrando, irmãos, nós todos somos pecadores, a igreja é constituída de gente que é pecadora, só que essas pessoas, elas precisam, no caso, se arrependerem, está tudo certo, quando não há uma pessoa que se arrepende, a disciplina só é para quem, a punição da disciplina, a disciplina como punitiva, só é para rebeldes, está certo? Então, se disciplina no sentido de punição, quem se arrependeu, não tem lógica, mas é o que a gente faz, não é, irmão? A pessoa pecou, veio o pastor confessando, em lágrimas, se arrependendo, com a alma desatando, está bom, três meses no banco, calma aí, ela confessou o pecado, está sofrendo, se arrependeu, o que pode, irmão? Que cabeça é essa, religiosa, que se criou no meio da igreja? Que a gente está punindo, quem se arrependeu? Se Deus disse, eu, edou, então, tem uma coisa muito errada, nessa atitude nossa, não é? Então, agora o rebelde, aquele que quer escandalizar, aquele que vive uma vida notória, de pecado, aí se fala, não, meu irmão, calma aí, faz o seguinte, nós queremos te ajudar aqui, se você não quer, nós nem vamos te considerar como irmão, e nem a paz, nós daremos mais para você, é o que a Bíblia ensina, então, para um rebelde, a gente trata de uma forma, uma pessoa consciente, e que toma essa postura, para a proteção dela, Paulo diz, lança ela para Satanás, que é para ver se, pelo menos no dia do Senhor, ela é salva, ou seja, tira ela dessa proteção da comunhão, para que Satanás, inclusive, tenha essa possibilidade, de estar acabando com a sua vida física, inclusive, financeira, e outras mais, mas que isso possa servir, para essa pessoa cair em si, ainda que a vida seja arrebentada, no leito do hospital, mas ali ela reconheça, que ela errou, pelo menos o Espírito, vai ser salva no dia do Senhor, é o que Paulo está dizendo, então assim, a gente precisa, ter uma consciência, de que, esse, acasos e acasos, e a gente precisa entender, todos esses pontos, que a gente está tratando aqui, de uma forma muito clara, e a gente precisa entender, que é o seguinte irmãos, tudo isso é fruto do pecado, e o pecado se trata, com o Evangelho, são as sãs palavras de Cristo, o pecado se trata, com o corpo de Cristo, que tem poder, inclusive, é por isso que Jesus disse assim, os pecados que vocês perdoaram, estão perdoados, e os que vocês retiverem, estão retidos, ele está falando aqui, do corpo dele, está certo, dos cristãos genuínos, dos cheios do Espírito Santo, não é poder dado a um ou outro, dizendo assim, não, não te perdoe, se ele está lascado, não, se você aqui, se eu não te abençoar, você está perdido, não é nesse sentido, mesmo porque crentes genuínos, nunca terão essas posturas, que muitas vezes, tem as pessoas aí, não é que o poder é dado, a fulano, que se engana, o poder é dado, ao corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, é regido pelo seu Espírito, prega, vive, aplica a sua palavra, no seu meio, comunitário, na vida das pessoas, consequentemente, nós temos que parar agora, e ir para o nosso, recreio, os comerciais, depois, e ir para o nosso país.